Olá galera, na semana santa você não pode deixar de comer um peixinho no Mazaga Pescado. Mazaga Pescado é a melhor loja do Brasil de pescado, fica localizada aqui na Princesa Isabel, no centro de Fortaleza. Agora, quem quer comer um peixinho, eu vou chamar um amiguinho meu. Olha, olha quem tá aparecendo. Mazaga, eu quero um peixinho pra comer sexta-feira. Não esquece de mim, o palhaço Tutu e o Tutuzinho, queremos peixinho.